Paulo Guedes sobe o tom nas críticas ao possível escolhido de Lula para o Ministério da Economia. Repórter Nani Cox. O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a fazer críticas ao teto de gastos e debochou de Henrique Meirelles, ministro que criou o mecanismo. Em um evento com empresários em Minas Gerais, na reta final da campanha eleitoral, Guedes reclamou da medida e defendeu políticas fiscais do governo de Jair Bolsonaro. Mais Brasil, menos Brasília. A lei Candir para estados e municípios, sessão onerosa para estados e municípios. E aí dizem que a gente furou o teto, a gente furou o teto porque o teto é mal construído. Se a ideia é reduzir o governo federal, porque o povo vive nas cidades e nos estados, se eu quiser transferir dinheiro, reduzir o governo federal, que tolice é essa de ter um teto que diz que eu estou... Guedes também criticou Meirelles no dia seguinte que o ex-ministro disse que uma alternativa para bancar o Auxílio Brasil de 600 reais seria, excepcionalmente, flexibilizar o teto em 2023. É tão mal construído que o economista, não é nem economista, né, o ministro aí que estão falando que vai ser do Lula e o Meirelles, nem economista é. Ele fez um teto, passou aí um, dois anos falando, ó, porque estão furando o meu teto, ele fala empolado, né. Estão furando o meu teto, estão furando o meu teto, já anunciou que vai entrar furando, já vai entrar furando, tá certo? Então, por quê? Porque é um teto muito mal construído. Meirelles anunciou apoio à candidatura do ex-presidente Lula logo após o primeiro turno, mas o petista tem evitado discutir nomes para compor os ministérios, caso saia vitorioso das eleições. Ainda no evento, Paulo Guedes negou mudanças no ajuste do salário mínimo. A equipe estaria estudando atualizar o valor de acordo com a meta da inflação, que pode ficar abaixo da inflação registrada. O ministro, no entanto, garantiu que as afirmações partem de adversários na campanha e não passam de mentiras. Não tem nenhum plano Guedes, não tem nenhum plano secreto, não tem nada. Nós temos um plano que todo mundo conhece. O que nós estamos fazendo é o que nós vamos continuar fazendo. Se nós demos aumentos para salário mínimo e para aposentadorias, pensões e benefícios, durante a tragédia e a guerra, o que nós vamos fazer agora que a pandemia foi embora? Nós vamos dar aumento acima da inflação.